E hoje o tema deixa muita gente com dúvida, tá? É saudável comer de 3 em 3 horas? Quem responde as nossas dúvidas é a nutricionista Natácia Ferreira. Bom dia, Natácia. Tudo bem? Bem-vinda. Olá, Luana. Bom dia. Bom dia a todos. Rondônia, Porto Velho. Então, essa é uma dúvida bem frequente, né? Que as pessoas têm de 3 em 3 horas. É verdade? É isso daí? É mito? Então, na nutrição, a gente estuda na faculdade que tem que fazer as refeições 3 em 3 horas, 6 refeições totais no dia. A gente estuda 10 anos atrás, no caso, falo de mim, que isso daí a gente tem que prescrever. Mas a nutrição é uma ciência em constante evolução. A gente precisa se atualizar, se adaptar. E hoje não é nem verdade nem é mentira, tá? Então, assim, depende. A palavrinha-chave nossa hoje é depende. Depende pra quem eu vou aplicar esse 3 em 3 horas. Tem algumas pessoas que realmente necessitam disso daí. Tem algumas pessoas que não necessitam disso daí, de 3 em 3 horas. Mas como é que eu vou saber se eu sou dos 3 em 3 horas? Se eu devo comer ou não 3 em 3 horas? E se isso vai me prejudicar, Natácia? É só passar por uma avaliação nutricional. Por um profissional que ele vai avaliar, vai estudar todo o seu histórico. Que a gente chama de individualidade bioquímica, biológica. De que cada paciente, cada pessoa responde de uma forma. Então, pra eu não colocar, aplicar uma coisa errada, né? Dizer que é certo ou errado, depende de quem eu vou aplicar esse 3 em 3 horas. Luana? Existem restrições, Natácia, no caso de comer de 3 em 3 horas ou não? Existe. Existe uma restrição, por exemplo, pra pessoas que tenham hipoglicemia. Hipoglicemia é baixo açúcar no sangue. Então, as pessoas que tenham hipoglicemia, provavelmente é porque passou um bom tempo sem se alimentar. Ou seja, não se alimentou de 3 em 3 horas. E aí apresentou visão turva, uma tremedeira, princípios de desmaio. Então, são os sintomas que apresentam as pessoas que tenham hipoglicemia, que é baixo açúcar no sangue. E faz com que você, realmente, aí nesse público, é interessante aplicar o de 3 em 3 horas. E pra algumas pessoas ansiosas, as pessoas têm algumas pessoas ansiosas que ficam contando os minutos pra próxima refeição. Nem terminou o café da manhã, mas já fica pensando no lanche da manhã, já fica pensando no almoço. Fica contando os minutos, que quanto falta pra próxima refeição. Então, as pessoas extremamente ansiosas, também a gente não deve, tem que ter muita cautela na hora de aplicar isso de 3 em 3 horas. E avaliar bem o paciente pra não inflamar mais ainda essa ansiedade, Luana. E pra quem tem diabetes ou pressão alta, enfim, como que funciona aí a questão da alimentação? É, então assim, pra quem tem diabetes e hipertensão, né, ou pressão baixa nesse aspecto, é interessante a gente fracionar esse cardápio, né, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, dependendo, avaliando o caso clínico do paciente, é histórico também, exames. É bom a gente avaliar isso, viu? Mas, aqui no meu consultório, eu aplico, realmente, de 3 em 3 horas, no máximo, no máximo, estourando 4 horas espaçadas. Então, é interessante, realmente, fracionar isso daí, desse público de diabetes, da questão de pressão. E, gente, além dessa dúvida das pessoas de diabetes, pressão alta, muitas pessoas questionam, mas, Natácia, eu que faço atividade física e quero ganhar massa muscular, que é uma dúvida muito frequente, sabe, Luana, aqui no consultório, que eu acho bastante importante frisar aqui. É interessante comer 3 em 3 horas, porque eu já li em alguns lugares que, se eu passar muito tempo sem comer, eu vou catabolizar. Catabolizar é o quê? Perder massa muscular. É verdade? Então, quer dizer que eu tenho que comer 3 em 3 horas e eu quero ganhar massa muscular? Então, se você conseguir, o nutricionista conseguir distribuir a quantidade de carboidratos, de proteínas, que são pães, massas, as proteínas carnes, ovos, peixes, conseguir distribuir ao longo do dia em 4 refeições, não tem necessidade de fazer 6, 7 refeições, comer de 3, 3 horas. Se o profissional conseguir distribuir e o paciente conseguir consumir a quantidade, o volume ideal para ele conseguir gerar volume muscular, é possível você comer menos vezes. Não em 6, 7, quando as pessoas acham que se passar muito tempo em jejum, perde massa muscular, então isso não é verdade. Então, você consegue sim ganhar massa muscular comendo em menos vezes, para ações de tempo máximo, com a quantidade interessante para promover ganho, satisfação para o cliente e para o profissional. Então, comer 3 em 3 horas é errado? Não é errado, mas tem que saber com quem aplicar, o público, as pessoas que vão aceitar isso daí. Então, antes, há 10 anos atrás, como eu falei no início da entrevista, era como se fosse uma regra, mas a nutrição hoje não é regra, não é receita de bolo. Então, a nutrição é uma ciência em constante evolução, a gente precisa estar atualizando para a gente falar sobre isso com vocês, da população que tenha curiosidade, que tenha cuidado com a saúde. E, gente, muitas pessoas também acreditam que comer, passar muito tempo em jejum, diminui o metabolismo. E já tem estudos recentes, não é achismo não, tá? São estudos publicados que dizem que não diminui o metabolismo, tá? Tem até estudos falando que você comendo até fazendo jejum, né? O jejum intermitente de 12, 16, 18 horas, você continua indo o metabolismo trabalhando. Então, antigamente, a gente não tinha essa ideia não, mas hoje, como eu já frisei, a gente tem que se atualizar para a gente não ficar ultrapassado, né? Então, eu como uma boa estudante, profissional e estudante da nutrição, estou aqui para passar essas informações para vocês e desmistificar um pouquinho essa ideia de comer de 3, 3 horas, é errado ou certo. Não existe isso, é errado ou certo. É, e depende da pessoa que eu vou aplicar. Perfeito. Bom, para quem tiver mais dúvidas, vai lá no Instagram dela, arroba Nutri Natácia, não é isso, Natácia? Isso, arroba Nutri Natácia, lá eu abordo tudo. Eu falo sobre meu dia a dia, meus treinos, receitas, dou puxando a orelha quando necessário, dou uns incentivos. Então, eu gosto muito de falar um pouco nas minhas redes sociais sobre o meu trabalho e muitas pessoas têm um feedback bem interessante e positivo. Graças a Deus, Luana. Obrigada mais uma vez, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, esse foi o quadro Saúde à Mesa.